Olá torcida alvinegra, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Não se esqueça-se de inscrever e ativar o sininho das notificações. Deixe também seu comentário com o seu palpite para o jogo de hoje. E vamos lá torcida fiel! Corinthians e Flamengo se encontram daqui a pouco pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar às 21h30 no estádio do Maracanã, e haverá o encontro com a torcida rubro-negra após o tricampeonato da Taça Libertadores. O técnico Dorival Júnior optou por escalar o time reserva para este jogo. O Corinthians entra em campo com muitos desfalques contra o Flamengo, porém alguns jogadores que não participaram do jogo contra o Goiás devem retornar. O Corinthians não terá o técnico Vitor Pereira, pois o treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído o PLO técnico Felipe Almeida. Provável escalação Hugo, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas Diego, João Gomes, Pulgar e Vitor Hugo Everton Cebolinha, Marinho e Matheus França Sem Vitor Pereira, suspenso, os auxiliares da Comissão Técnica Portuguesa do Timão têm a expectativa de contar com o retorno de Balbuena e Renato Augusto, poupados no fim de semana. Rony e Rafael Ramos, recuperados de Covid, também estão à disposição. Adson, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes são os desfalques do ataque. Maicon também segue em recondicionamento físico. O jogo será transmitido pela TV Globo e Premiere. Então é isso, não esqueça de deixar um comentário com o seu palpite para esse jogão. Eu vou ficando por aqui, vamos lá torcida fiel, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.